Agora, vou ler-vos este poema que se chama Tudo ao contrário. Estão a ver este menino? Está aqui com uma birra enorme. Vamos ver o que é que acontece. O menino do contra queria tudo ao contrário. Deitava os fatos na cama e dormia no armário. Das cascas dos ovos fazia um omelete. Para tomar banho, usava a retrete. Andava, corria de pernas para o ar. Se estava contente, punha-se a chorar. Molhava-se ao sol, secava na chuva e em cada pé usava uma luva. Escrevia no lápis com um papel. Achava salgado o sabor do mel. No dia dos anos, teve dois presentes. Um pente com velas e um bolo com dentes.